Início de ano, é dia de estreia aqui no Feminíssima. Vocês já viram algumas vezes a Fê aqui conosco, da Pane de Nani, mas, e muitas vezes no Stories, sempre, não é, Fê? Sim. A Pane de Nani, gente, vai fazer a nossa hora do cafezinho. Vocês sabem o quanto eu valorizo essa hora do cafezinho, porque é aquele momento de descontração feminíssima, aquela hora que a gente joga a conversa fora, e pra mim é sempre o final das minhas gravações. Então é aquela hora que eu tô assim, varada de fogo. E pra mim, a hora do cafezinho, ela tem que ser num lugar que eu me sinta muito bem, que eu adore, e eu bato ponto todos os dias aqui, né, Fê? Com certeza, é isso mesmo. Seja na hora do almoço, seja de tarde, seja pra buscar alguma coisa pra levar pra casa, e hoje o quê? Pra quem ainda não nos assistiu, vamos falar um pouquinho da Pane de Nani, que fica aqui na 24 de outubro, antes da Tock Sock, que é uma padaria super especial, porque ela é uma padaria com cara de bola, né? É uma padaria de coração, como eu disse. De coração, ela disse tudo. É tudo feito com coração, com carinho, gente. Não, aqui, ó, eu encontrei aquela pizza de sardinha alta, que só a minha mãe fazia. Eu encontrei a melhor mil folhas. O que mais? Porque aqui é tudo melhor, né? Eu encontrei aquele almoço super gostoso, caseirinho, bolos maravilhosos, cucas maravilhosas. O que mais que nós temos aqui é tanta coisa? Tem sanduíche, tem medialuna, tem muita coisa. Tem tudo, né? E a gente vai mostrar toda semana alguma coisa pra eles, não é, Fê? Perfeito. E hoje eu pedi uma coisa que até, eu vou confessar pra vocês, vocês sabem que a minha filha participa aqui das gravações, ela disse, mãe, mas tu vai pedir uma coisa, tem tanta coisa maravilhosa na Pane de Nani, e tu vai pedir o farroupilha com ovo. Sim. Eu pedi o farroupilha com ovo, porque eu amo o farroupilha com ovo, daqui, da Pane de Nani, é claro. E nós estamos de tardezinha, em plena 24 de outubro, não é, na rua, então esse barulho que vocês estão ouvindo é a rua, e não tem coisa melhor do que tu vir de tardezinha aqui, comer um farroupilha com ovo, não é? Isso mesmo. Farroupilha ou um salgatinho, hoje eu vou comer. Pois é, o que que temos? É um cachorrinho, caseiro, aquela massinha caseirinha, meio adocitada, com uma salsicha. Que é maravilhoso, né? Hum, muito gostoso. Além disso, tem várias opções, né? E aqui é super fresquinho, tá? Super. É gostoso. Não, e tu tá vendo o movimento, conversando. Sim, sim. Ter esse cachorrinho, muitas pessoas encomendam pra festinha, pra levar pra casa, pra congelar. É um cachorrinho que dá pra congelar, manter congelado em casa, e aí depois, um minutinho, menos de um minuto, uns 40 segundos, ele já pode descongelar. Não, e ele é uma ótima sugestão até pra tu levar pra praia. Isso. Tu encomendar aqui na Panisdani, levar pra praia, deixa no congelador, que a gente não tem trabalho nenhum. Nenhum. E é um lanche, assim, maravilhoso. Muito gostoso. Tá, e essas nossas bebidinhas maravilhosas. Vamos lá. Bebidas bem verão. Tá tomando uma soda italiana, de massa verde, tá? E olha que eu resisti. Resistiu? Ela queria... Eu disse, eu quero copa. Mas daí a Fê disse, não, tu vai provar, porque tu vai amar. E eu amei. Amei. Experimentei essa pina colada também. Sim, é um frozen de pina colada. Eu já disse que amanhã eu venho tomar um... Sem álcool, e tem várias marindades. E tem super gostoso. Fê, como é que funciona o horário aqui da Panisdani? Bom, agora no verão, nós estamos trabalhando só de segunda a sexta. Das 8h às 19h. Das 8h às 19h. E assim, ó, gente, fiquem de olho no Insta da Panisdani, ou no nosso, porque a gente divulga também. Tem dias de happy hour aqui, não é? Sim, tem dias de happy hour. E eles são muito gostosos, porque é com música ao vivo. Essas delícias que só a Panisdani tem. Realmente, o espaço aqui, ela é muito diferenciada. O teu produto é muito diferenciado, não é, Fê? Porque a Fê tá sempre em cima. O controle de qualidade... Qualidade é total. É uma coisa, assim, total. E as tortas, senhora? Vamos falar das tortas. As tortas são... Um de nada chefe. Maravilhosa. Maravilhosas. Todas elas super molhadinhas. Aquela torta gostosa. Não é doce demais. É no ponto certo. Na medida certa. Eu, a minha preferida, é a de negrinho e branquinho. A Fê, acho que todo Porto Alegre sabe disso. É que não gosta de negrinho e branquinho. Eu não gosto, né? Fê, e aqui na Panisdani, vocês têm dias, assim, específicos. Tem o dia da cuca, o dia do croissant, da meia ua, não é? É, meia de aluna, nós temos todos os dias, né? Tá. O croissant é sempre às quartas. Às terças-feiras, é cuca. Tá. Tá. Na quinta-feira é pizza. E na sexta-feira são salgados. A pizza. Vamos falar da pizza. Porque a pizza é maravilhosa. Gente, vocês não têm noção o que é a pizza. Eu sou chata pra comer. E vou dizer assim, não tem uma coisa que eu não goste aqui na Panisdani, porque é tudo maravilhoso, desde o docinho, o salgadinho. E tu sabe qual é a minha mais nova paixão aqui? O croquete. Gostou, né? Amei! Tu sabe que eu levei o croquete pra casa, eu fiz com uma assinha, espaguete, e amei. Fica muito gostoso, é pura carne que a gente faz. maravilhoso. Assim, ó, gente. Então, é com muita alegria que a gente começa hoje, a partir de hoje, não é, Fê? A mostrar as delícias da Panisdani aqui na Hora do Cafezinho. E eu quero convidar vocês, também, pra fazer a Hora do Cafezinho aqui, e se deliciar com essas maravilhas da Panisdani. em plena 24 de outubro, tem espaço interno, tem espaço externo, e a Fê toda semana tá inventando coisa nova, não é, Fê? Isso mesmo. Essa mulher é incansável, gente. Fê é super obrigada. Eu tô adorando estar aqui, porque tu sabe que eu adoro café, eu te adoro, e eu acho que a gente tem que passar isso, assim, tem que ser uma coisa verdadeira, né? Também acho. Espero vocês aqui, hein? Vocês não vão se arrepender.